Ô Americano, a Roy Field não vai segurar o preço da Super Meteor. Sabe por quê? Conversa de canto de mesa, porque é o seguinte, cara, marca não vende moto e não vende preço. Marca vende a marca. O Americano, vamos nesse videozinho de canto de mesa, que na realidade é um corte que eu fiz de uma live que eu fiz com o Badawe na semana passada. Na realidade foi essa semana mesmo. E uma discussão bem bonita que nós fizemos, cara, com relação ao alavancamento de preços dessas motos que veio em função da divulgação, até no meio da live, se não tem a oportunidade de assistir, de um amigo aí que recebeu um preço que eu revelei até num vídeo do canal, então tem um monte de informação, tá? Sobre a Eliminator e isso desencadeou uma conversa falando da Super Meteor e tem alguns elementos que eu quero mostrar pra vocês aqui, te mostrando o corte dessa live, mas antes eu quero pedir pra você, Americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube, cara, que o nosso canal tem relevância na plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também pro YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Bora pro vídeo. Porque na realidade, Badawe, o que acontece? A marca, ela vende a marca, a marca não vende preço. Você concorda comigo? É? É, cara, se a marca vendesse só preço, Coca-Cola ia ser mais barato que todos os outros refrigerantes. Não é, é o mais caro. Porque vende a marca. A Harley Davidson custa o que custa, por quê? Porque além do preço da moto, tá embutido o peso da marca. A Honda vende moto de plástico a mais de 20 mil reais, chegando a 25, 26, 27, porque ela vende a marca junto. Então, eu acho que nesse aspecto aí, a Royal Field tá caminhando pra isso também, tá? É muito natural que nós entendamos que nos próximos anos nós teremos um aumento substancial de preço das motos da Royal Field, uma vez que ela já entrou no mercado, uma vez que ela já tem uma certa confiabilidade, pelo menos entre aquelas pessoas que estão mais voltadas para o universo custom, clássico, tradicional. Essas motos, elas vão ter valor agregado, até porque nós sabemos que durante muito tempo foi uma marca que trabalhou com motos subsidiadas pela matriz indiana, né? O que é isso? A marca não tinha unidade de montagem aqui dentro, nem tinha parceria nenhuma com a Dafra, mas ela trazia as motos e subsidiava o imposto de importação, que é um imposto caríssimo, né? Que chega a quase 50% no valor total aí, em cima dos impostos que já tem. Então, o que nós veremos nos próximos anos é um alavancamento de preço, né? Que já está acontecendo nos bastidores com a Super Meteor 650. Nessa semana, eu recebi um print de uma conversa aqui de um vendedor da Royal Enfield do Rio de Janeiro, não sei de qual loja exatamente, até comentei isso lá no Instagram, oferecendo para o cliente uma moto fora desse lote aí, das motos que já foram vendidas e desse lote que foi reaberto, a mil reais a mais, né? Seria isso uma cobrança de ágio? Seria isso já um pré-aumento da Royal Enfield com relação a essas motos, né? Então, pode ser que isso vá acontecer dentro do processo aí. Eu acredito nisso. Eu acho, inclusive, que a Royal Enfield com mil a mais, eu acho que vai continuar vendendo pra caceta. Eu acho que ela tem gordura nesse preço aí. Muita gente achou que as motos viessem a 37, 36 mil. Muita gente apostando nesses valores, eles vieram com preços bem legais e vendeu pra caramba. Agora, tudo que você falou está certo. Vamos aguardar. Estou doido pra ver essa Kawasaki. Aí tem um Luiz aqui no chat que botou. Luiz, só Luiz. Aqui na minha cidade, a Eliminator está 41,490. Hein? É. Mas como, já estão anunciando o preço dela? Já tem preço anunciado? É isso. Tem um print aí pra mandar pra gente pelo WhatsApp? Manda pra esse número aí que está aparecendo na tela. Luiz, fala com a gente aí. Então, Americano, você viu aí, foi nos revelado no final o preço da Eliminator, né, cara? E a grande questão aqui é exatamente essa, né, cara? Marca vende marca. E, com certeza, qualquer marca quer agregar valor ao seu produto. E nós sabemos aí, né, cara, que tem várias nuances, né? Só pra eu encerrar esse vídeo aqui, deixar esse finalzinho pra vocês. Todo mundo se lembra daquele episódio que aconteceu com a Royal Field Campinas, né? Que eles revelaram o preço via WhatsApp, né? Os clientes lá estavam recebendo os vendedores e o preço da Super Meteor mais completa ficava lá na casa dos 40 mil. Isso gerou um rebuliço, ou quase 40 mil, vamos dizer assim. Isso gerou um rebuliço, foi quase 40 mil, 39 mil, vamos colocar assim. Isso gerou um rebuliço na rede, eles tomaram um puxão de orelha ali da fábrica, né, da matriz indiana, e acabaram mudando essa conversa. Isso foi antes de revelar o preço da Super Meteor. Depois ela veio com o preço, naquela live que nós transmitimos aqui no canal, de 33,990, 34,490, 34,990, né? Mas rolou muita água debaixo dessa ponte. Então, nós já sabemos que tem essa intenção de que esse preço mude em algum momento. Não estou falando que é hoje, que é amanhã, mas certamente tem coisa para acontecer por aí, inclusive com a chegada de motos novas, como por exemplo a Shotgun 650, e também em outra linha, né, a Himalaia 450, que deve chegar muito em breve, as duas no caso. Beleza, americano? Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, se inscreve aí no canal e dá aquela moral para a gente, beleza? Um abraço e daqui a pouco a gente volta. Valeu!